Fala pessoal, eu sou o Marco e esse é o Primeiras Impressões da temporada de Abril de 2016. Nesse vídeo a gente vai falar de My Hero Academia. Olha, o anime teve o primeiro episódio mais ou menos, eu não achei nada demais. E aí me mandaram esperar pelo segundo, já que o primeiro só tinha adaptado metade do primeiro capítulo do mangá. Então não dava pra eu ter uma boa ideia da obra apenas com isso. Mandaram esperar o episódio 2 pra eu fazer o Primeiras Impressões. Então eu esperei o episódio 2, assisti e agora tá aqui o Primeiras Impressões. Olha, no geral eu achei um bom anime. Ele é bem feito para o que ele se propõe, por assim dizer. Tem gente que vai querer uma outra coisa dele, como eu, e aí não vai ficar tão satisfeita. Mas dentro do que a obra se propôs, ela fez um bom trabalho. Ela tá sendo bem dirigida, a ação tá boa, a trilha sonora tá boa. O que eu não gostei é que ele segue todos os padrões de Shonen, ele não faz nada de diferente. Ele não quebra expectativa em momento algum, ele faz tudo que você espera que ele faça. E ele termina como você espera que ele vá terminar. Nesse ponto, eu gostaria de ter algumas surpresas. Por exemplo, eu gostei do começo do episódio 2. Quando o herói fala pra ele que ele não pode ser um super-herói. O protagonista, no caso, ele quer ser um super-herói. Só que ele não tem poderes. Ele nasceu sem poderes em um mundo onde é comum as pessoas nascerem com poderes. Mas mesmo assim, ele tem a frustração de não ter poderes a vida toda. E sonha que vai conseguir um dia ser um super-herói mesmo assim. Aí, quando ele pergunta sobre isso pra um super-herói que ele gosta, um super-herói famoso, o cara fala pra ele que não, sem super-poderes não tem como. Isso eu gostei. Deu aquela quebra de expectativa. Eu, pô, legal. Ele deu a real pro garoto. Então o garoto vai ter que correr atrás de outra forma. Só que não. O garoto fica frustrado com a resposta e tudo mais. Continua a história. E no final das contas, o cara vai lá e diz pra ele que ele pode ter tudo o que quer. Ele vai ter poderes. Ele vai entrar na academia que ele queria. E eu fiquei meio, pô, ele conseguiu exatamente tudo o que ele queria. Foi aquele padrão do Shonen, o garoto tem um sonho a ser realizado e ele é realizado. É tudo bem feliz, tudo pra cima. Eu gosto de uma aproximação um pouco mais dark, daquela quebra de expectativa. Não acontece tudo como se espera. Eu gosto de ter surpresas. E Boku no Hero Academia, no caso, parecia que ia ter uma surpresa quando o super-herói falou pra ele que ele não podia ter o que ele queria. Só que depois ele pega e muda de ideia. No mesmo episódio até. Então, por um lado, eu gostei da obra. Ela foi bem adaptada dentro do que ela se propõe. É um Shonen-like de super-heróis e dentro dessa proposta foi um primeiro episódio bem legal. Primeiro e segundo episódio, no caso. Até eu concordo que devia ter sido um episódio duplo. Se eles tivessem feito o episódio 1 e 2 de uma vez só, teria causado uma impressão melhor na maioria das pessoas. Quem gosta do mangá vai gostar da adaptação. Tá sendo muito bem feito. Eu comparei com o mangá até. Eu fui dar uma olhada no mangá depois pra comparar quadro a quadro. E eu gostei mais da adaptação pra anime. É um pouco mais lenta, obviamente, porque eles adaptaram bem devagar. Foram 25 capítulos, mais ou menos, por episódio. Então, ficou um pouco lerdo. Mas, no geral, funciona melhor. A parte emocional, principalmente, é muito melhor no anime. Até porque tem atriz sonora pra ajudar. A ação é melhor também, em movimento. E a ação tá bem feita no anime. Então, quem gosta do mangá vai gostar muito da adaptação pra anime. Mas, quem assistir esperando um negócio um pouco mais dark, não vai gostar tanto. Ou alguma quebra de expectativa, ou quebra de padrão. Não, esse Shonen não é nesse modelo. Quem gosta desse modelo, talvez tenha alguma coisa em Twin Star Exorcist, que dizem que é um Shonen dark. Eu não tenho certeza ainda. Eu vi o episódio 1 e, realmente, tem um negócio de gore lá. Tem um passado mais trágico do protagonista. Pode ser dark com o tempo. Mas, eu não tenho certeza ainda. Eu já fiz as primeiras impressões dele. Eu gostei, até, do primeiro episódio. Mas, não dá pra ter uma noção de como ele vai seguir daqui pra frente. Dizem que ele é mais dark. E o primeiro episódio do anime até aliviou um pouco a obra. Ficou um pouco mais light. Tem também o Cabaneri. Que, esse sim, é dark. Pra quem quer um anime de ação um pouco mais pesado, o ideal é ver Cabaneri. É um dos melhores da temporada até agora, que eu assisti. Eu já fiz as primeiras impressões dele, também. Então, o Hiro Academy é pro pessoal que quer um Shonen mais light, mais alegre, pra cima. Nisso, ele vai cumprir muito bem as expectativas. Ele tem um ótimo diretor. Estão seguindo a risco original. A trilha sonora é boa. Tem tudo pra dar certo. Quem gosta desse tipo de anime mais pra cima, eu acho que vai gostar muito da obra. Lógico, tem que gostar de super-heróis também. Se não gostar de super-heróis, não adianta. Já que é, basicamente, sobre isso. Ela puxa um pouco, também, pro traço americano de cartoon. Você vai notar que os traços dos personagens é um pouco... É desbalanceado. Às vezes, tem um braço enorme e tudo mais. Isso puxa um pouco mais pro cartoon americano. Aparentemente, o autor se inspirou nisso. Até porque é uma obra de super-heróis, que puxa pros Estados Unidos. Então, quem gosta desse tipo de obra, dá uma olhada nesse, que eu acho que vai curtir. Quem quer um negócio um pouco mais dark, aí dá uma olhada em outras coisas da temporada. Porque essa obra, parece que vai ser bem pra cima. E é isso. A gente fica por aqui. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, pra não perder os próximos. Dá um like. E até a próxima. E até a próxima.